Eu tenho uma amiga que não é da minha sala, que o nome dela é... TAYLA TAYLINHA Ela só tem 50 de altura 50 centímetros Ou pelo menos eu acho que eu sou 50 Tá velho que é menor, né, gente? Quando ela tá triste, eu sempre tento consolar ela de algum jeito TAYLA, eu sou seu grande amigo Não deixe a sociedade te diminuir Por mais que seja um pouco impossível Você sempre foi o apoio das pessoas Mas agora ela só fica pisando em você Não se preocupe, você é uma grande mulher Ou não Quando ela crescer Por mais que seja um pouco impossível Eu dei uma excelente ideia de emprego pra ela Pintora De rodapé Ou caso não dê certo Ela pode ser mecânica De carrinho de Hot Wheels O nome vai ser TAYLA AUTO MOVEIS Pô, propaganda enganosa não, né?